Tinha alguma falta de cabelo, tinha entradas e quis mudar o meu visual. Tinha tentado usar alguns tratamentos líquidos que se vendem na farmácia para tentar minimizar a queda, mas os resultados não foram os pretendidos. Estão surpresos, verifica-se que há muito mais quantidade de cabelo e que a imagem está completamente diferente. Mudou bastante a nível de visual e a intensidade de cabelo. Até mesmo no banho, nota-se ao fazer a lavagem que a intensidade de cabelo é muito mais densa.